Listinha de pode e não pode usar, depois que a gente passa aí dos 60, 70, 50 anos, 80 anos O que é que a gente pode colocar no nosso guarda-roupa, o que é que a gente não deve colocar pra manter uma mensagem visual aí mais elegante Vamos começar com o que você não pode usar, tá? Macacão Um coelhozinho Essas roupas aí são indicadas para menores de um ano por motivos óbvios Você passou disso, minha amiga, você não pode usar esse tipo de roupa, tá? Brincadeiras à parte, esse vídeo aqui é uma tentativa de ajuda pra muitos relatos que eu recebo de vocês aqui no canal, fora dele, andei conversando com muitas de vocês e o que mais eu recebo é uma fala sobre essa fase da vida Então quando a gente fala sobre o que você pode ou não pode, deve ou não deve O que faz mais sentido pra quem tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos diz muito respeito à fase de vida que a gente tá vivendo Então eu posso ter alguém que tá com 30 anos e vivendo uma fase aí parecida com alguém de 60 Eu posso ter alguém que tá com 80 anos e ainda vivendo uma fase parecida com alguém de 20 Então vai depender da fase de vida que você está O que acontece é que a maioria das pessoas da mesma idade vivem fases parecidas Então a gente tem a fase ali da adolescência, onde a gente tá se descobrindo, descobrindo muito do nosso estilo onde a gente quer chamar um pouco de mais atenção na nossa imagem Então tem roupas mais irreverentes pra quem é adolescente que não vão combinar tanto com aquela nossa fase que a gente tá buscando crescimento profissional e que a gente precisa se firmar um pouco mais na carreira e usar uma roupa que passe essa autoridade, essa mensagem de confiança e que talvez não combine com a mulher que já tá aposentada ou com a mulher que é dona de casa ou com a mulher que tá naquela fase materna que teve um filho, que quer algo mais confortável, mas que ainda se sinta mulher Então a gente tem fases na nossa vida E essa fase, quando a gente passa dos 50, 60, 70 anos é uma fase, pelo que eu percebo, que tem uma redescoberta do nosso corpo É como se a mulher passasse ali pela menopausa, a gente passa a vida reclamando Porque tá menstruada, a menstruação chegou, aí a gente fica Ai, tô com cólica, tô inchada, tô isso, tô aquilo Mas o que eu percebo é que quando a mulher para de menstruar vem uma sensação de... e agora? Alguns de vocês me contaram isso Tem mais menstruação? Ela representa algo pra gente, sim Então esse relato, eu quero trazer aqui pra vocês opções de roupas que vocês se sintam bem pra essa fase Que sintam o conforto, né? As mudanças do corpo Da mesma forma que a gente passa por mudanças na adolescência que a gente tá se descobrindo e nosso estilo fica confuso Na menopausa eu percebi que isso também acontece Muitas relatam aí aumento de peso, uma gordurinha abdominal que vem a mais, você tem que ter um cuidado maior com exercício físico Tem que ter uma motivação maior pra isso Inclusive, se você precisa de motivação pra isso Pra se cuidar, se amar, se maquiar, rezar, fazer exercício físico Se você precisa entender mais do seu guarda-roupa Que é uma opinião sincera minha Vem pro nosso clube de membros A nossa comunidade de mulheres elegantes Que cresce cada dia mais Tem um link aqui na descrição Nós temos um grupo de WhatsApp Onde eu falo com vocês diretamente, diariamente Que tá maravilhoso, tá muito incrível É realmente um grupo terapêutico, tá? Se você tem interesse, olha Só R$7,99 por mês E a gente fica com esse contato aí próximo, super próximo Com muito conteúdo exclusivo pra você Uma das primeiras e principais reclamações que eu recebi Foi em relação à flacidez da pele Especialmente flacidez aqui do colo Do braço e das coxas Então muitas mulheres não se sentem mais à vontade Pra usar roupas mais curtas Roupas que são muito cavadas Que mostrem muito isso Porque isso acaba revelando Muita gente fala Ah, tá revelando a idade Não, gente, não é isso É que a pessoa não se sente confortável Tem mulheres que vão se sentir confortáveis com super decotes Tem mulheres que não vão se sentir Independente do tamanho do busto, tá? Então é sobre se sentir à vontade Se sentir confortável A elegância tá muito associada A você estar adequado para o ambiente E a você estar se sentindo bem com aquela roupa Porque quando você se sente bem Sua postura muda, sabe? Você fica com o peito mais pra frente Você fica com a cara mais pra cima Você fica mais confiante Quando você não tá se sentindo bem naquela roupa Você fica mais corcunda Você quer se esconder um pouquinho Então é interessante que a gente escolha peças Que nos valorizem Valorizem aquilo que você gosta Mesmo que alguém diga Não tem problema Mas você tá se sentindo confortável? Essa é a pergunta que tem que se fazer Vou trazer alternativas aqui pra você Aquela regata de alcinha Alcinha muito fina Se você não se sente confortável com essa região Evita Prioriza aqui aquela regata Que é até mais clássica Mais elegante Que ela cobre um pouquinho mais aqui E que ela vem aqui Até o final do nosso ombro Não é aquela alcinha Que deixa tudo à mostra Quando a gente mora em região muito quente É complicado falar pra pessoa Não usar uma roupa sem mangas A gente não se importa tanto assim Se o braço da pessoa tá flácido Se o braço da pessoa tá gordo A gente se importa em estar confortável Então coloca isso como primeira prioridade E a peça que eu quero trazer aqui Como sugestão de troca Caso você não se sinta bem Usando uma regata de alcinha Acho que não faz mais sentido Pra sua fase de vida Vem pra uma regata como essa Que é muito mais clássica Que é super chique Que você não vai passar calor Em segundo lugar Eu vou te ensinar A escolher o tecido ideal Pra você se sentir confiante Não posso dizer Que uma mulher que passou dos 50 a 60 Não pode usar um vestido coladinho Claro que pode Tá certo? Claro que pode Desde que esse tecido Seja um tecido elegante Isso aqui vale na verdade Pra qualquer idade Né gente? Porque aquele vestido Que ele é de malha canelada Uma malha fininha Ele acaba revelando Muita coisa do nosso corpo Então ele revela Como que é a nossa lingerie A gente tem que estar com a calcinha Assim extremamente sem costura Porque ele vai revelar muito disso Ele revela até o nosso umbigo Sabe? Se dá pra ver o umbigo da pessoa Se dá pra ver o umbigo A roupa não tá legal Tá certo? Não está legal Então escolhe aí Se você gosta dessa modelagem mais justa Prioriza um vestido Que seja mais encorpado O tecido dele Sabe? Um tricô mesmo Mais pesado Ou um vestido Que tenha uma malha Mais trabalhada Com textura As texturas Costumam disfarçar essas linhas Então não vai aparecer Seu mamilo Não vai aparecer A sua peça íntima E aí vai ficar Muito mais elegante E sofisticado Prioriza aí Texturas que sejam Mais grossinhas Aquele tecido Que é mais grossinho Do que aquelas malhas Muito finas Que são justinhas Que vão marcar muito o corpo A gente tem que marcar o corpo De uma forma inteligente Que chame a atenção Assim Pra aquela mulher Que tá impecável Sabe? Não pra aquela Que é isso Eu tô vendo a mulher pelada Tô vendo a mulher pelada Aqui Isso aí não é legal não Terceira peça Que eu quero incluir Aqui no seu guarda-roupa São peças Que marquem bem A cintura O relato Que eu recebi Aqui de vocês É que com a menopausa Com os cabelos brancos Muitas mulheres Sentem essa vaidade Querendo ir embora Elas sentem Como se O lado feminino Delas Não tivesse mais Tão aflorado Assim E isso não tem relação Com essa aparência Tá? Então a gente tem que manter O lado feminino Muito bem preservado Na roupa Sem sombra de dúvidas A gente consegue isso Marcando a nossa cintura Ai Raiz Eu não tenho cintura Minha barriga é enorme Claro que você tem cintura sim Tá? Tem cintura A gente marca a cintura A gente traz Essa feminilidade A gente coloca um cinto Uma faixa na mesma cor O vestido Ele traz muito Essa mensagem Então inclua mais vestidos No seu dia a dia Aquela modelagem mais É vazia Aquela cintura mais marcada Pra você se sentir Mais feminina Próximo item Que eu vou fazer Você trocar E é um pouco polêmica É a saia jeans Gente A saia jeans Ela tem vários comprimentos Várias modelagens Mas a gente vai aproveitar Uma tendência de moda Que veio forte O ano passado E que continua aí Nas lojas Principalmente fast fashion A gente tá encontrando bastante Ceia Renner Riachuelo Muita saia jeans Alongada Sabe aquela saia Que ela acaba ali No joelho Que parece uma saia lápis Essa saia Ela traz um tradicionalismo Tão forte E ela acaba marcando Tanto o nosso corpo Assim De uma forma Que não fica interessante Quando a gente combina ela Ela não traz Tanta feminilidade Vocês já perceberam? Então você combina ela Com a t-shirt Você combina ela Com uma regata Você tem que colocar Algo mais feminino Em cima Senão Ela causa um certo Ruído de imagem A saia jeans Mais alugada Por trazer esse visual Mais fashion Traz uma certa Jovialidade Traz uma tendência De moda Que não é algo Que é tão passageiro Que a gente consegue usar Depois também Traz modernidade Pro nosso look Eu acho que isso Dá um frescor Uma animação Assim Quando a gente tá Vestindo uma roupa E ela fica muito fashion É diferente aquela peça Que é tradicional Usado com tênis branco Do que essa saia Usada com tênis branco Com uma t-shirt Com uma regatinha Ela fica muito Muito mais bonita Então eu vou sugerir pra você Que evite um pouco Essa saia aqui lápis E corra aqui pra esse modelo Se você gosta de saia jeans O bom da saia jeans É que ela não marca Nosso corpo Ela deixa a gente Muito à vontade E confortável Além do jeans Ser um tecido Que é prático Pro nosso dia a dia também Fica muito mais legal Também gente Do que a calça jeans Eu acho que a calça jeans Ela já imprimiu Assim uma sensação De casualidade extrema Ela não traz Tanto fashionismo Quanto essa saia traz Então a peça raiz Tá pensando em investir Numa calça jeans Numa peça assim Pra usar bastante Essa saia jeans Faz sentido Camisa branca Como que eu não vou Citar a camisa branca A queridinha da Carolina Herrera Tem vídeo aqui no canal Com as dicas da Carolina Que o pessoal Entendeu tudo errado Minha gente Interpretação de texto Aquilo ali É só o que a mulher falou E assim A gente tem que ser feliz Com quem a gente escolhe ser Tá certo? Você tem que ser Lembra de vida Seja feliz Com quem você escolhe ser Com a forma que você quer ser A camisa branca É um clássico Combina com tudo Se você escolher o tecido certo Ela não esquenta Olha Ah, eu adoro camisa branca Sabe por quê? Porque a camisa branca Ela faz as outras peças Ficarem lindas também Então Eu tenho um short jeans aqui Não gosto tanto dele Mas quando eu uso Com camisa branca Dá certo Sabe aquela saia jeans Que a gente falou agorinha? Dá certo Sabe uma saia vazê Rodada Que você tem Que você tá achando Muito assim Colocou a camisa branca Dá um outro toque Você fica fashion Você fica maravilhosa A camisa branca É elegante É clássica É discreta Mesmo tendo vindo Do guarda-roupa masculino Ter um toque Mais feminino Sim, a gente consegue Dar essa refinada E transformar ela Pro nosso estilo Eu gosto bastante Acho que é uma peça Que todo mundo Deveria ter no armário Mais uma peça Polêmica Eu vou citar a papete Já falei dela Em outros vídeos É que a papete original É feia Sim Continuo dizendo Que ela é feia Me lembra aquelas Aquelas sandálias Rider Antigamente Lembra Sandália de criança Não traz Não traz uma mensagem Sofisticada Não tem como Mas atualmente A indústria Já lançou Novas papetes Que elas tem aí Tiras mais finas Que elas tem Mensagens mais delicadas Nude Dourado Com brilhos Então a gente Tá chegando aí Numa papete Muito mais bonitinha Muito mais elegante Muito mais feminina Que a gente consegue Combinar bem Com o nosso look Isso é ótimo E por que eu trouxe A papete aqui? Porque eu quero que você Que passou dos 50 60 70 80 100 anos Pare de se importar Com a altura de salto Não existe A altura de salto Em dress code Ah eu fui convidada Para uma festa de casamento Tem o que ir com salto? Não Não tem Você tem que ir com um calçado Que combine com o vestido Um calçado que transmita A elegância Um calçado que seja delicado Tá? Mas você não precisa ir Com um salto alto Então a papete Nessa nova proposta Que vem vindo por aí Ela é um calçado Muito confortável Recomendado Para quem tem problemas Nos pés Na coluna A gente sabe Que com o passar dos anos Algumas coisinhas aí Aparecem Então se você tem Recomendação médica Para não usar salto alto Não força a barra Eu estou aqui Para te dizer Que você não precisa Usar salto alto E que a papete Consegue se combinar Em várias ocasiões E para finalizar Um look completo Para você ter no armário É o vestido Com o tênis De preferência O tênis branco Tá? O tênis nude é bonito O tênis preto também Depende da sua rotina Mas o vestido Com o tênis branco Eu vou citar Um vestido específico aqui Um chemise jeans Com o tênis branco Mas vamos acertar No chemise, tá? Aquele chemise retinho Que bota a faixa Ou que você usa Mesmo sem a faixa Eu acho que são Peças clássicas Que fazem uma combinação Assim Que traz uma sensação Tão bacana Porque ela mistura Aí algo que Trata o nosso corpo Com respeito Com conforto Sem perder feminilidade Sem perder esse resgate Ao clássico Que eu gosto tanto De falar aqui Não sabe como usar tênis Não gosta de tênis Eu também já não gostei Tem vídeo aqui no canal Antigo Mas muito bom Falando sobre como usar tênis Gente Se você tem interesse Assiste Olha Posso não ter 70 anos ainda Mas eu venho aprendendo Muito com vocês As fases da vida Como eu falei Aprendendo a me amar Me cuidar Identificar meu estilo É isso que eu compartilho Aqui nesse canal Se você gostou desse vídeo Curta, comenta, compartilha Mostra pras amigas E venha assistir mais vídeos Aqui, ó Tô te esperando Beijão E até mais Tchau Tchau